Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre antítese e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de Antítese Substantivo feminino Figura de linguagem que consiste em aproximar palavras ou expressões de sentido contrário, punem-se os inocentes e premiam-se os culpados. Oposição clara e aparente entre duas coisas, aquilo que representa essa oposição, o frio é a antítese do calor. O contrário, o oposto, essa decoração é a antítese do bom gosto. Sinônimos de Antítese Antítese é sinônimo de contrário, oposto, oposição, contraste. Definição de Antítese Classe gramatical, substantivo feminino Plural Antíteses E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras, e agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.